Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, claro que a semana começou ontem, mas é a partir de hoje que tudo vai esquentar, o Cruzeiro na preparação para o duelo contra o Novo Horizontino e uma semana bastante agitada pelos lados do Cruzeiro, porque nesta terça tem o lançamento do produto digital em São Paulo com a presença de Ronaldo Fenômeno, importantes empresários, Samuel Rosa, Dirceu Lopes e companhia, na quarta-feira tem a caravana com a presença do Ronaldo em Conselheiro Lafayette, quinta-feira o jogo contra o Novo Horizontino e claro, o Cruzeiro vai intensificando o seu planejamento pensando na temporada de 2023 e uma informação que surgiu ontem até na imprensa argentina sobre possibilidade do Cruzeiro fazer amistoso nos Estados Unidos, eu até comentei sobre isso no vídeo de ontem e aprofundando mais os detalhes, não tem nenhuma negociação sacramentada, mas claro, se pintar uma proposta interessante é o início de uma conversa apenas tendo uma proposta vantajosa para o Cruzeiro, por que não? O Cruzeiro poderia sim fazer um ou até mais amistosos nos Estados Unidos, até para ser uma preparação mais eficiente no início de 2023, mas repito, martelo nenhum foi batido até o momento, é apenas uma situação muito inicial. Tem treino agora pela manhã na Toca da Raposa 2 e o Paulo Pessolano, eu já disse a partir de amanhã que ele deve começar a montar o time que joga na quinta-feira bastante desfocado contra a equipe do Novo Horizontino. Hoje tem o Cruzeiro em campo pela Copa do Brasil Sub-20, o jogo contra o Ceará em Fortaleza, 3 da tarde, transmissão do Sport TV, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples que seja para pelo menos levar a decisão da vaga para os pênaltis, o time do técnico Fernando Seabra buscando classificação para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Tá falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!